A Elza é um sinônimo de conquista, uma artista incrível, com uma história super complexa, que mostra bem a trajetória da luta e de ter conquistado seu próprio reconhecimento na marra. Trajetória essa que o povo negro é submetido desde muito cedo, ao sofrimento. A Elza não merecia ter uma história tão sofrida, tá? Não é pra fazer aqui do lugar dela, de ai que lindo, não. Ela é um ícone gigante que quer hoje, tem que ser exaltada na vida dela e reconhecida como grande artista e mulher que é.